Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme e mais uma livezinha aí, fora de hora de Iron Tron e eu vou estar falando mais sobre as atualizações do game, ok? Pra você que é novo no canal, se inscreva. Pra você que está conhecendo esse jogo agora e quiser experimentar essa experiência o link da descrição pra que você possa estar baixando o jogo está na descrição deste vídeo, desta live, beleza? Então vambora lá galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que veio de novo nessa última atualização do Iron Tron, ok? A princípio eu já vou adiantando que foram bastante muitas coisas legais Geralmente quando a gente se tinha atualizações no Coq, todas as atualizações, 90% delas no Coq eram compráveis você tinha que comprar aquelas atualizações pra obter alguma vantagem É claro que algumas atualizações foram lançadas pra que possam ser compradas como esse herói aqui, lançaram mais dois novos heróis que é o Emílio Castillo, o pacote Emílio Castillo E só que ele não dá muita vantagem, é apenas uma runa da Batalha das Lâminas que te dá 30%, ou seja, 15% a mais da outra normal, beleza? Não te dá muita vantagem que você pode estar removendo e pondo em outro herói, por exemplo Depois eu vou estar falando sobre isso e vambora lá aqui, deixa eu ver só como que está a live aqui É... baixa qualidade de vídeo e fica conexão app execução Vamos ver que tomara que não atrapalhe a live Então galera, é... o que que está rolando aqui de novo no novo evento? Eu vou estar clicando aqui pra vocês Depois eu vou estar entrando em cada um Eu vou estar fazendo uma leitura rápida É... a grande atualização do evento Novo... é... novas mensagens Centro de eventos que você consegue visualizar A data dessa atualização é 12 de nove de 2018 Foi às duas horas da manhã Então vambora lá, deixa eu só ver aqui Então vambora ver a grande atualização do aviso Saudações meu senhor Eis a atualização de setembro e a lista de eventos 1. Dominação de continente Lidere um império para conquistar o continente 2. Guerra da lua sangrenta Uma guerra entre reinos no vale da lua sangrenta 3. Terceira temporada do modo cidade Uma nova história começa nas terras geladas de Nordeste Beleza? É... 4. Moeda de guerra Essa aqui é interessante Prove sua força em campo de batalha para ganhar moedas de guerra Isso aqui foi um incentivo que eles fizeram Para que as pessoas joguem mais o mata-mata Tá? E ganhem essas moedas de guerra Que você pode estar trocando por itens Depois eu vou estar mostrando para vocês 5. Aprimoramento de runas Melhores as runas Antigamente nós não tínhamos aprimoramento de runas Ok? É... não tinha, 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 tinha assim Tá Vários elementos estarão abertos por duas semanas para comemorar a grande atualização Ascense o setor de evento para ver todos os detalhes Confira já o novo Iron Throne Obrigado O novo do novo, né? O game tem aproximadamente 3 meses É... Tem aproximadamente 3 meses esse game E a gente está vendo aí O... 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 o que que rola aí De novidade Vamos ver aqui eventos da grande atualização Todos os eventos da grande atualização São aqueles eventos de Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia Beleza? Então esses eventos você tem que estar completando esses eventos Para você conseguir a... todos esses itens aqui Para que você possa estar ganhando itens e evoluir no seu castelo Como recursos aceleradores e... é... itens para você poder forjar pacote berserker Aqui também tem o... obter o material para fazer o conjunto do dominador No... no... no quarto dia se você completar Aqui você tem para obter o... o... do conquistador Material do conquistador se você completar Aqui tem o quinto dia Que era do... conjunto do destruidor Sexto dia Conjunto do dominador E sétimo dia O conjunto do guardião Beleza? Então são esses itens aqui Que você pode... cada dia você vai ter que completar essas missões É bem específico No primeiro dia Até aqui, ó No primeiro dia eu não fiz nada ainda Progresso no primeiro dia Entre na arena cinco vezes Conclua as missões diárias da cidade cinco Derrote forte e corrompido Uma Aumento de poder E... use em itens de aceleração Ok Aí o segundo dia Cada dia vai pedindo uma coisa para vocês aí Tá? Só não levem a mal som do... 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 do que eu estou reproduzindo a live agora Que eu estou reproduzindo do Tab O Tab, o microfone da Samsung Infelizmente não é como o do meu smartphone Ele é um pouco abafado Entendeu? Então dá um desconto aí pro server Aí vamos embora aqui pro outro evento Tem o dia do crescimento Já vou até... Coletar essas... Algumas delas que já foram concluídas É... poder de melhoria de construção E poder de melhoria de construção também Tem o treinar Que já foi toda concluída Que era pra treinar tropas Tropas Tem um evento de ouro Que aqui é pra você gastar Tá? Você gasta alguma coisa aqui Algumas coisas aqui já foram concluídas E você ganha bastante itens E esse aqui que eu acho o mais interessante de todos aqui dessa atualização O evento do equipamento Berserker Ou seja Caça e monstro 50 Você já vai ganhar 50 caixinhas Vitória forte caótico 10 Aqui Participe da batalha mata-mata-equipe 5 Caça e monstro 100 Forte caótico 40 Ou seja Ele vai te dando Como se fosse um... Você vai ter que gastar muita energia Pra conseguir fazer essas missões Mas ele te dá bastante coisa aqui também Pra que você possa estar continuando com essas missões Caça e monstro 200 Aí você vai obter 50 caixas De material Grau 1 a 6 pra fazer o conjunto Berserker E o legal cara Se caçar 300 monstro Você vai ganhar um conjunto inteiro Um conjunto inteiro Do conjunto Berserker Ou seja Você vai estar aprimorando aí O teu conjunto todo Por exemplo Eu estou aqui Com o meu herói Vou voltar aqui Tem um herói aqui Tem um herói que eu só uso Berserker nele Que é o... vamos dizer assim Que é um herói secundário Ok Tá Todo esse equipamento aqui Eu vou estar upando Eu vou estar aprimorando Essa parte aqui Pro 7 E vou estar... E tem o meu primário Que é esse aqui Então eu vou estar aprimorando Essa parada toda aqui Fazendo os eventos Que... O evento Berserker Que é muito bom Por sinal Beleza A outra parada aqui Que é interessante Essa aqui Loja das moedas de guerra Ou seja Você vai fazer O mata-mata equipe Aquele individual também E vai ganhar moedas de guerra Nas moedas de guerra Vocês vão estar conseguindo comprar Esses itens Esses itens aqui São difíceis Ok Ele reinicia a cada 24 horas Esse escudo aqui É muito difícil A capaça do conquistador O fragmento de escudo é difícil A capaça do conquistador É difícil também O escudo serve pra você fazer Os equipamentos do Bardião É o que pede mais Esse escudinho aqui E a capaça do conquistador É pra você aumentar Aquela... É... O conjunto do conquistador Que é pra infantaria Rolou tudo agora Mas tá tranquilo Então vambora lá Continuemos Vamos ver aqui O evento novo E teve essa Todas essas atualizações Beleza? É... Lembrando que Todo dia aqui Tem um pacotinho grátis Aqui a outra heroína Só essas duas É pela sua glória Ganha glória castilo Com as recompensas O herói com alto Atributos de batalha E vantagens E vantagens... É... E a vantagem Vantagens Da cavalaria Equipando com runa De batalha poderosa Da legalidade Do grau imortal O que dá vantagem Nesse herói Não é o herói E sim a runa Beleza? Que é essa runa aqui Show? Então galera Então vambora lá Tem esse aqui E tem esse novo herói Que é o castilo É desse cara aqui O Emílio castilo E tem glória castilo Na verdade eles são Um casal O casal castilo E vamos ver aqui O nosso pacotinho grátis Aqui de boa Vamos ver Cadê? 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 Tá aqui o gratuito Hoje veio 30 acelerações De construções 4 de 3 horas E porção pé Do senhor 10 E veio 200 pratinhas De gold Dá pra brincar Então vambora lá Continuando aqui O serviço Agora o que está faltando Aqui pra mostrar Pra vocês Eu creio que é somente O modo cidade O modo cidade É esse modo aqui Que abriu Novas missões E com essas missões Você Deixa eu baixar aqui Com essas missões Você consegue Nada mais Nada menos Do que novos equipamentos Um novo equipamento Lá Não sei das quantas Que É Que Vai te dar Alguns atributos Pra que você possa Estar usando o herói E especificar ele Em alguma coisa Beleza? Enquanto isso aqui Enquanto está carregando Lá Deixa eu Fazendo as paradinhas Que eu tenho que fazer aqui A minha secretária Ela fala Tão baixo E a porta está fechada Imagina se estivesse aberta Meu Deus do céu Bora lá Pronto Depois eu vou fazendo aqui Deixa eu ver se já completou 45% E tem que ter espaço Pra poder fazer isso O game ficou mais pesado Tá O Aerotrone gera um game pesado Graficamente falando Você precisa Pra jogar E ter uma experiência Boa no Aerotrone Você precisa De um bom smartphone E se for um tablet Um bom tablet Com processador de preferência Octa-core Com a placa de vídeo atualizada E memória RAM De 3 gigas Pra cima Beleza? Senão Você vai ter dificuldade Em jogar Aerotrone Vai ficar lento Vai ficar travando Você vai ficar com Um retardo na parada ali E não vai ser Uma experiência agradável Ok? Agora é igual O Bolsonaro Ok? Ok Então a gente está Entrando aqui No modo cidade E vamos ver Aqui a bagaça Épico Para o norte Já completei Todas as missões O modo cidade Pra quem não sabe Você pode estar Especificando Os bônus diários Que você vai conseguir Completando a cidade Todas as vezes Que você consegue Fazer os bônus Na verdade Cade aqui Velocidade de construção Velocidade da marcha forte E ataque de arquivo Tá Se eu quiser A velocidade da construção Que é interessante Pra mim aqui Eu venho aqui Geralmente eu uso Prata pra fazer isso Pra economizar tempo Velocidade é uma Ou forte Também quero Que é pra atacar O forte caótico Eu vou completar Aqui até completar Os 50 pontos E aqui Ataque de arquivo Não vou entrar em combate Então não me interessa Aqui hoje Então Taxa de produção De recursos Não Ataque de infantaria Também não Ataque da cavaleia Também não Ataque do herói 150 Show Eu venho aqui Eu vou completando Até Ativarem todos Os meus bônus Ali A maioria Já sabe disso A maioria Já está Esperta Nisso aqui Já já Eu vou estar mostrando Aqui pra vocês Assim que completar Eu não vou completar Todas Pronto Já ativei Todos os bônus Agora vamos usar Aqui a nova missão Ok Aceitar Aumentar um pouco O volume Que eu vou deixar Mais fluir A musiquinha Do jogo Deixar Que eu vou deixar Pra ir Harmonizar Então Especial Terror A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL